Oi, seja muito bem-vindo, meu nome é Elisa Bloch, sou personal stylist, se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também, tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia-a-dia de personal stylist, enfim, muita coisa legal, meu dia-a-dia agora com o tutuzinho na barriga, a espera do nosso baby. Looks clean, como criar um visual, aquele visual limpo, aquele visual, como é que eu posso dizer, neutro, aquele visual super classudo e elegante, que tá tão em alta, né, a gente tem percebido assim como, nós temos assim, na verdade, dois extremos, né, aquele look que é um look cheio, que é um look rico visualmente, que tem bastante informação, aquele look que tem bastante estampa, bastante cor, bastante textura, e o oposto a isso, nós temos os looks clean, né, que são os looks limpos, normalmente são compostos por peças mais neutras, mais básicas, mas consequentemente mais versáteis. Mas existe alguns segredinhos pra gente criar looks com essas peças, pra que os looks fiquem interessantes, pra que não fiquem looks assim, sem graça, sabe, aquele básico, básico demais. Então eu preparei aqui uma lista com sete peças, sete dicas, aliás, pra vocês criarem um look bem sofisticado e muito, muito elegante. Bora lá! Primeira dica pra criar um visual clean, elegante, é investir em peças com cores neutras, que são as cores mais básicas, mais versáteis. O que que acontece? Quando a gente fala em cor neutra, a gente abre aí a preto e branco e as diferentes tonalidades de cinza. Porém, a gente tem aí cores neutras que são fáceis de combinar com outros tons, tanto neutros ou com cores vibrantes, que eu também considero como neutro. Por exemplo, o verde militar, o bordô, bege, khaki, caramelo, marinho, enfim. E normalmente os looks mais clean que a gente vê, né, por aí, são compostos por essas tonalidades, assim, mais neutras e mais básicas. E normalmente as peças desse tipo de look são lisas. Algumas peças têm um pouco de estampa, mas é uma estampa limpa, uma estampa que não é pesada. Normalmente é uma estampa um pouco que tem um fundo mais aparente, tá? E a estampa é um pouco menor. Então a gente tem um espaçamento maior entre as figuras, né, da estampa, o que acaba resultando num visual realmente mais limpo. Não é aquele visual poluído. Então, por isso que fica um visual, assim, mesmo com estampa, um visual limpo. Os acessórios e complementos também entram nessa proposta de cores mais neutras. Então, eles podem ser contrastantes com a roupa, como, por exemplo, uma roupa branca, uma roupa nude, bege, enfim, caramelo, com os acessórios e complementos, por exemplo, preto, marrom, ou em tonalidades mais escuras, né, contrastante com as roupas. Mas sempre realmente em cores neutras, justamente para trazer praticidade, versatilidade. E o look com cores neutras, ele sempre é mais sofisticado. Tanto que o estilo pessoal elegante, ele é característico às cores neutras. Então, por isso que a gente remete, né, realmente a esse visual mais sofisticado. A segunda dica para criar, então, um look interessante é investir em acessórios imponentes. Então, como nós temos uma roupa clean, uma roupa, né, com pouca informação. Normalmente são peças, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, agora na terceira dica, são peças com um design mais limpo, né, não tem babados, é um design, assim, mais reto, né, uma modelagem um pouco mais reta. É investir em acessórios imponentes, para realmente deixar o visual interessante, porque senão fica muito básico. Então, por exemplo, as t-shirts são muito características desse estilo, desse estilo, né, desse estilo clean. Mas, se eu colocar simplesmente uma t-shirt e uma calça, vai ficar sem graça o visual. Então, investir, por exemplo, numa sandália poderosa, numa bota poderosa, para arrematar a produção. Num cinto com uma fivela interessante. Não vai ser um cinto com uma fivela, por exemplo, cheia de pedrarias, ou um, enfim. Mas, vai ser um cinto também clean, mas com bom impacto visual. Uma bolsa maior, ou com um formato inusitado, uma bolsa estruturada, sabe, que entre nessa proposta clean, mas que seja super interessante. Ela pode ter uma textura, como, por exemplo, tá super em alta, essas bolsas, que é tipo uma palha, sabe, ou uma textura de croco. Mas, dificilmente, a gente vai ver uma estampa animal, por exemplo, um leopardo, nesse tipo de visual. Eu percebo que as mulheres que têm esse estilo um pouco mais clean, são mulheres que investem, por exemplo, num animal print, por exemplo, numa estampa de cobra. Porque a estampa de cobra, ela tem um visual mais classudo, mais discreto, mais limpo, do que, por exemplo, o leopardo. Ou, numa estampa de zebra, por exemplo, que também entra nessa proposta de duas cores, mais discreta. Então, investe nessas texturas, mas sempre em texturas mais sofisticadas e elegantes. A terceira dica, então, já antecipei um pouquinho, é investir em peças versáteis e com bom design. Um design, assim, mais classudo também. Como eu falei, né, aquele visual mais limpo. Então, por exemplo, não vai ser uma blusa cheia de babados. Vai ser uma blusa um pouco mais reta, sabe, com um design mais limpo, realmente. Então, vai ser uma camisa com, no máximo, um bolso, né, com uma gola bem estruturada. Enfim, ela tem essas características. As t-shirts são muito características desse estilo. Nós estamos aí na temporada de verão e as muskel tea, que vem desde o ano passado, já desde uma proposta do inverno, são muito características desse estilo. E a gente percebe que ela tem, assim, essa estrutura no ombro, que é bem desse estilo, assim, mais reto, desse design mais reto, dessa modelagem mais reta. Então, é muito característica desse estilo pessoal, desse estilo, assim, mais clean. Outra coisa são as peças em alfaiataria. Tanto bermuda de alfaiataria, calça de alfaiataria, blazer, principalmente aqueles blazers mais alongados, que tem um ombro, sabe, bem estruturado, bem marcado. Mas, sem perder aquele ar, assim, sofisticado moderninho, de uma alfaiataria desestruturada. Não é aquela alfaiataria, sabe, classudona. Não, é uma alfaiataria um pouco mais desconstruída. Então, é aquele blazer, por exemplo, com ombro marcado, mas é um blazer de viscose com linho, que tem bastante caimento. Ou uma bermuda de alfaiataria, sabe? Então, são peças que são muito características desse estilo. Os vestidos são vestidos mais retinhos, né, com um pouco mais amplos. Não são aquelas peças grudadas no corpo. Sabe? Então, realmente, remédia esse visual um pouco mais sofisticado. A quarta dica é investir em acessórios também clean. Então, com certeza, não vai ser o tipo de look que a gente vai perceber na rua, que vai estar aí com uma quantidade de acessórios ou com tipos de acessórios muito pesados e carregados visualmente. Vai ser um visual, um acessório realmente mais limpo. Então, vai ser, por exemplo, uma argola. Pode ser até uma argola maior, mas ela vai ter um visual limpo, sabe? Não vai ser uma argola toda trabalhada. Vai usar, de repente, um bracelete, um bracelete mais clean, assim. Só aquela chapa de metal, sabe? Ou um relógio realmente também com esse visual mais limpo. Não é aquele relógio cheio de pedraria ou de detalhes, assim, enfim, florzinhas, enfim. Então, mesmo os acessórios, eles têm essa pegada. E os acessórios, eles não são tão misturados. Então, não é um tipo de look que a gente vai ver aí com pulserismo, com muitos colares ou muitos brincos. Não, vai ser, serão peças pontuais com bom impacto visual, que marcam presença no look de uma maneira sofisticada, nessa mesma pegada, assim, da proposta das roupas. A quinta dica é investir em peças impecáveis. Eu escrevi bem assim aqui no meu rascunho. Peças impecáveis, gente. Então, vocês pensam comigo. É um tipo de look que é realmente... Que as peças chamam a atenção. Porque não é um look com detalhes. Porque quando a gente tem uma blusa, por exemplo, cheia de babados, o que vai chamar mais atenção? Os babados. Ou se eu tenho uma blusa estampada, o que vai chamar mais atenção? A estampa do que a blusa em si. Então, quando nós temos um visual com look clean, por exemplo, com uma camisa branca, uma camisa bege, enfim. Essas peças, elas precisam estar impecáveis. Então, é com caimento perfeito. Ombro, cava, comprimento das mangas, comprimento da própria peça. O caimento impecável no corpo, sabe? Não serão peças que vão estar com aquele visual já batidinho, passadinho, sabe? São peças realmente que estão com uma boa aparência, com boas condições de uso. Sem aquela manchinha, enfim. Então, não são peças realmente com um visual impecável. Isso contribui realmente para resultar nesse tipo de look mais sofisticado visualmente. A sexta dica é investir, né? Deixar esse look mais interessante, principalmente para quem está iniciando nesse tipo de visual e que pode sentir falta de alguma textura, alguma estampa, para deixar o look mais interessante, mais diferente, é investir em uma peça com textura. Então, só que assim, é uma textura suave. Não vai ser uma estampa, como eu falei lá no início, não vai ser uma estampa super tropical, com muito contraste de cor, com cores neon, enfim. Não. Então, por exemplo, vai ser um listrado com cores neutras. Ou vai ser uma textura, uma blusa, uma renda delicada, sabe? Mas peças que tenham um bom impacto visual, que não fujam dessa proposta limpa, dessa proposta clean, mas que tenham alguma estampa ou alguma textura que pode ajudar vocês a deixar essa produção mais interessante. Acho que, por exemplo, assim, a gente investir numa calça lisa e, por exemplo, uma blusa que tenha uma textura com uma renda, é uma boa proposta, sem fugir desse estilo mais limpo. E a sétima dica é investir em peças que tenham um pouco mais de movimento no look, para dar um pouco mais de charme e bosta para a produção. A gente, nós já vimos, eu já falei várias vezes por aqui, que aquele visual, assim, todo justo, todo grudado no corpo, além de não ser tão confortável, ele acaba não sendo, assim, um visual tão sofisticado, tão elegante, apesar de a gente ter aí muitos looks lindos, justinhos, enfim, sensuais. Mas, quando a gente investe numa peça que tem um pouco mais de movimento, acaba dando muito mais charme para aquela produção. Então, uma calça, eu não preciso investir sempre numa calça skinny. Nós estamos entrando aí numa temporada com uma tendência muito forte de calças mais amplas. Não necessariamente precisa ser uma pantalona, mas uma calça, de repente, reta, um jeans com uma modelagem reta. Sabe, já traz o visual, assim, realmente mais elegante. Ou uma blusa que tenha, sabe, um charme, um pouco mais soltinha no corpo, que dê mais movimento para a produção. Esse tipo de movimento que as peças mais soltinhas dão para o look, realmente trazem muito mais bossa e muito mais sofisticação para as produções. Então, são bons investimentos. E agora eu estou pensando aqui que é um tipo de look, esse look mais clean, assim. Eu estava falando aqui para vocês e pensando, imaginando looks assim. Quando a gente investe, por exemplo, naquelas calças de alfaiataria que tem o cinto do mesmo tecido forrado que a calça, por exemplo, com camisa ou com t-shirt, é muito essa proposta de look clean. E tem uma pegada, assim, um pouco vintage, sabe? Não sei se vocês... Parece uma roupa de antigamente. Até mesmo aquelas camisas de manga curta, com o botãozinho forrado ou não, ou da mesma cor da roupa, sem contraste. Acho que é muito característico também dessa proposta de look. E entra também como uma proposta, assim, meio vintage, sabe? Aquelas camisas de manga curta. Enfim, foi uma ideia que eu tive agora, que eu acho que é bem, também característica desse tipo de produção. Então, meninas, eu quero saber o que vocês acham desse tipo de proposta de look, assim. Se vocês acham interessante, se vocês acham bonito, ou se vocês acham muito sem graça, muito, assim, simples. Que talvez... Ah, pode ser um look que passa despercebido. Mas, enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, eu adoro look, sim. Eu tenho várias peças, assim, bem clean, que eu gosto bastante. Às vezes, as pessoas podem achar que é muito simples. Mas, eu tenho um pouco desse visual, assim. Prefiro investir em peças com visual mais clean, que eu vou usar muito mais vezes. Eu acho que isso acaba trazendo a praticidade e a versatilidade que eu gosto pro meu guarda-roupas. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem que eu falo agora um pouco mais devagar. Às vezes, eu paro e tenho que respirar um pouquinho, porque, realmente, a barriguinha tá grande. Mas, enfim, o importante é não parar de trazer conteúdo interessante pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem com as amigas. É bem importante vocês curtirem o vídeo, pro YouTube entender que ele é interessante, espalhar mais na rede, né? Se inscrevam no canal. Tem muitas meninas que não se inscreveram ainda, pra não perder nenhum conteúdo interessante. Então, espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande, bem especial. Tchau.